Música Amém 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 Eu vou louvar um erro aqui muito conhecido Peço dos irmãos do Minha Júlia Que diz que Deus cuida de nós Na sombra das suas asas Amém Eu particularmente Compartilho graças a expressão do salto em Santa Vida Para mim não precisa muito não Não preciso nem estar embaixo das asas de Deus Apenas uma sombra Se apenas uma sombra estiver sobre mim Eu já preciso do Senhor Amém Sua sombra talvez você não esteja nem vendo Deus perto de ti Mas a sombra de Deus já te abençoe Já te abençoe Pra Senhor Aleluia 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 Amém. 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 Amém.